A torcida do Corinthians confia no anjo da guarda paraguaio, Gamarra. Sete jogos sem cometer uma falta sequer. E logo no início ele tem mais trabalho do que esperava. O Grêmio em crise começa buscando o gol a todo custo. Na cobrança de falta, Palinha acerta a trave. O Corinthians responde no chute de Vampeta. O gol sai logo em seguida. Palinha erra feio no passe. Marcelinho aproveita e tabela com Edilson, que faz 1 a 0 Corinthians. Agora uma cena rara. Depois de 765 minutos jogando limpo, Gamarra faz falta. Uma falta boa em Guilherme, mas que pôs fim a um tormento. Essa história de contar os minutos já estava incomodando o zagueiro. De alguma maneira sim, todo mundo estava em cima e quando todo mundo está em cima de uma coisa, sempre acontece. O Grêmio volta melhor no segundo tempo. Sai Palinha e entra Rodrigo Campos para fazer o gol de empate. Um golaço. O Corinthians tenta a vitória. Até Gamarra vai para o ataque. Mas é outro paraguaio que decide o jogo. Depois de salvar um gol certo, Ivarola para a bola com o braço, aos 43 minutos do segundo tempo. Acho que deu um casquinho ao jogador de Corinthians e foi um acidente, foi minha mão. Marcelinho bate e dá a vitória sofrida ao Corinthians. Vão ter noites que realmente a gente não vai se encontrar bem, mas sempre tem realmente aquela luzinha que está abençoando a gente. Quatro gols, vai de olho na trilharia do campeonato, Marcelinho? Mas não só um, os dois olhos, realmente firme, determinado, em busca desse objetivo aí. Espero que ele faça bastante gols e que eu vá atrás dele. E isso vai ser bom para o Corinthians. E isso vai ser bom para o Corinthians.